Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 17 de maio de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Ismênia Keller e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Amanhã é dia de Uberlândia Viva, no distrito de Itapuirama. Primeira etapa de obra de saneamento do Chácaras Panorama chega a quase 90% da conclusão. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia vai retornar o programa Uberlândia Viva neste fim de semana. E o destino dos eventos de lazer e prestação de serviço está nos distritos rurais. Neste sábado, o Uberlândia Viva será realizado na Praça Said Jorge, no distrito de Itapuirama. A programação começa às 10 da manhã. Mais cedo, às 9, tem o lançamento da Pedra Fundamental da Unidade de Saúde da Família de Itapuirama. A solenidade acontece na Avenida Herculino de Rocha, esquina com a Rua Governador Valadares. Já no domingo, dia 19, o encontro é na Avenida Luzia Alves de Borges, no distrito de Martinésia. Também a partir das 10 da manhã. Lembrando que no domingo, haverá atendimento especial de vacinação nas unidades de saúde da comunidade Sobradinho e no distrito de Cruzeiro dos Peixotos. Demais está na fase final de conclusão de obras de saneamento no Chácaras Panorama. O Departamento Municipal de Água e Esgoto segue com as obras de implantação da primeira etapa do sistema de esgoto no bairro Chácaras Panorama. Com quase 90% do projeto concluído, resta um pouco mais de 1,5 km, de um total de cerca de 12 km, para ser executado. Após a instalação de toda a extensão da rede, o esgoto coletado poderá ser encaminhado para o tratamento na estação de esgoto Berabinha, por meio de uma elevatória já implementada nas proximidades da região. O trabalho é realizado por equipes da autarquia e da empresa COSAM Engenharia. A expectativa é que, até agosto, comecem a ser autorizadas as ligações da rede às moradias do bairro. Vamos a um breve intervalo e na volta tem o giro de notícias. A triste situação que o Rio Grande do Sul enfrenta pode ser amenizada com a sua ajuda. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene e cobertores. As doações serão recebidas na Quadra Lagoinha, localizada na Rua Pio 12, na Prefeitura de Uberlândia e no Centro Municipal de Cultura até sexta-feira, dia 17. Para dúvidas, ligue 3239-2620 e para recolher doações, entre em contato com a Defesa Civil, 99812-5848. Sua ajuda faz muita diferença. Uma iniciativa do povo de Uberlândia. Giro de notícias O prefeito Adelmo Leão recebeu, na tarde de ontem, uma comitiva formada por secretários municipais da Prefeitura de Caxambu, do sul de Minas Gerais. O grupo veio conhecer projetos desenvolvidos pelo Executivo Municipal nos últimos anos. Além de visitar o Centro Administrativo Municipal, a comitiva esteve no Centro Municipal de Cultura, no Parque do Sabiá e no Centro Profissionalizante Lagoinha. O PROCON Uberlândia acaba de ganhar reforço. Desde a última semana, a equipe de fiscalização conta com novos equipamentos. Uma caminhonete, quatro smartphones e dois drones. Os recursos foram doados pela Receita Federal e resultaram de operações realizadas pela instituição, com a qual o órgão da Prefeitura de Uberlândia intensificou a parceria no último ano. A edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Edição Daniela Aires, tradução em livras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Calimão, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui.